fala galera beleza vamos começar aqui ó com mais a última parte do nosso mini curso agora como você vai anunciar sem site sem aparecer ou aparecendo aí vai ficar ao seu critério se você quer aparecer ou não e vamos investir o mínimo possível que é seis reais por dia então vamos direto o conteúdo e bora lá galera como que a gente vai fazer primeiro para você chegar no gerenciador de anos se você que está chegando aqui nesse vídeo agora ainda não sabe o que está acontecendo aqui como a gente chegou até aqui aí volta na série lá do canva fanpage instagram aí você vai chegar nessa parte aqui você que já acompanhou a série é só seguir o passo a passo aqui para você aprender a anunciar pode crescer seu instagram crescer vender a sua loja para você fazer várias coisas com essa estratégia aqui e não precisa ter site né não precisa ter site a gente só não faz campanha de conversão para fazer a campanha de conversão tem que ter site então vamos lá aqui para você chegar nessa tela aqui para gente fazer os anúncios você vai ter em que vim aqui ó e gerenciador de anúncios ou você pode vir aqui e procurar aqui do lado também a gente que ele está aqui ó anúncios pode clicar aqui nos anúncios aí ele vai abrir essa tela pode ser que ele abra a tela para você desse jeito aqui ó sem nada né porque você nunca anunciou aí pode ser que ele abra desse jeito aqui sem nada ele abrir assim para você sem nada é você vai clicar em criar e vai começar a criar a campanha com a gente vai fazer aqui agora então já vamos direto para a campanha só lembrando aqui que você tem que ter um instagram pelo menos com 9 postagem beleza com chamada para ação aqui pedindo para clicar no link da sua bíblia perfeito então vamos lá você vai vir aqui na sua campanha aqui no seu gerenciador e vai clicar em criar e aí aqui a gente vai fazer essa campanha do meio aqui ó campanha de tráfego qual que é o intuito aqui era a gente postar fazer uma campanha por rios e por história só como eu não tenho um vídeo né de de vendas eu não criei eu vou fazer feed e stories somente feed stories beleza então aqui campanha de tráfego é quando o facebook busca pessoas que clica no link pessoas que clica que gosta de apertar botão aí então se você for fazer uma campanha para o whatsapp também essa campanha de tráfego ou de engajamento também é bom para você tá podendo fazer suas vendas porque se você põe o link do whatsapp na campanha de tráfego objetivo de site quando as pessoas clicaram no seu anúncio ela vai vir direto para o seu whatsapp aí você pode desenrolar a venda com eles no whatsapp beleza mas essa aula fica por uma outra hora se você quiser saber como fazer uma campanha por whatsapp você deixa seus comentários aqui embaixo e já se inscreve no canal aí se gostou do conteúdo beleza que vai me ajudar muito aí a trazer mais vídeos para vocês então vamos conteúdo aqui tráfego vou tentar ser bem rápido aqui é aqui a gente vai colocar o nome do curso que eu tô vendendo vou pôr aqui é uma campanha de tráfego campanha de tráfego vou pôr tf que eu já sei o que que é você pode colocar o que você entender que é bom você nomear pra você entender o que você tá fazendo é uma campanha de um curso de inglês é o nome do curso né eu já eu já eu já vou bater o olho já vou saber que que é uma campanha de curso de inglês e eu vou começar essa campanha dia 5 que hoje dia 4 né começar dia 5 do 2 de 2022 e saber quando eu comecei aqui é ó é uma campanha conjunto onde você põe o público tudo e aqui os anúncios é quando você vê os anúncios que você abre seu instagram aí aparece lá uma foto um vídeo alguma coisa escrito patrocinado então vamos por conjunto é que a gente é pouco um junto 0 1 que é um conjunto nem o primeiro conjunto tem que lembrar o que ó aqui é uma campanha na campanha você pode fazer quantos conjuntos desse que você quiser então você pode fazer público 1 público 2 público 3 público 4 e aqui no anúncio você pode pôr quantos anúncios quiser de 1 a infinitos aí depende do seu orçamento nessa daqui a gente vai fazer a campanha com uma campanha 3 conjuntos e 3 anúncios beleza que é a campanha 133 então vamos lá aí vou fechar aqui é meu público é de inglês que eu tô anunciando por exemplo pessoal do inglês fecho aqui opa ficou faltando um L ali inglês fechou e aqui vou por imagem 01 que é a minha primeira imagem vou continuar vou tentar ser mais rápido aqui aqui ó como a gente vai fazer mais conjunto eu vou ligar isso aqui ó otimização de orçamento ele vai dividir o meu orçamento para os outros conjuntos né pois outros conjuntos e como eu vou fazer você pode se você for fazer só um se você for anunciar só com 6 reais vou fazer uma campanha um conjunto um anúncio você nem precisa ligar isso aqui ou você pode ligar e colocar 6 reais não tem problema e depois se você quiser fazer mais um conjunto você se ele pedir para você aumentar o orçamento você vai por 12 reais ele vai dividir nas suas campanhas aí tá bom então 6 reais por dia vou avançar aqui ó conjunto agora a gente vai pro conjunto vou deixar site mesmo aí eu quero o meu público aqui ó de inglês aí que que eu vou fazer aqui ó quero anunciar localização e se eu quero anunciar para o Brasil é se eu quero anunciar só para São Paulo é só digitar aqui São Paulo aí vai aparecer não precisa nem de pôr certinho aqui ó São Paulo tá vendo ó São Paulo Brasil ou só Brasil eu quero anunciar para o Brasil todo certo então vou tirar isso aqui quero anunciar para o Brasil todo ele procurar para mim um público que ele mais achar e aqui ó idade você pode segmentar por idade se eu quero aqui ó se eu quero aqui ó se eu quero aqui ó de 20 anos para cima que faz meu curso ah o que compra o negócio da minha loja tem de 22 a 40 anos ah o aí aqui ó gênero vai só mulher vem sempre editar a essa mulher é só homem é todos homem e mulher aí aqui ó ó aqui tá vendo ó direcionamento detalhado aqui você você vem aqui clica aqui ó é curso de inglês aí vai aparecer o público ó curso de inglês você quer escolher mais público aí você põe aqui a sugestão escola de idioma inglês básico aí você pode escolher ó aí clica sugestão de novo inglês básico aí eu vou colocando certo aí aqui você vai escolhendo o público que você acha que é melhor agora eu conselho você põe uns dois público aqui já tá bom do nicho que você tá escolhendo se isso aqui tiver ligado só desligar fechou posicionamento lembra que eu falei que era só no feed do e nos stories então vou desligar todos esses vou tirar aqui eu gosto de fazer essa estratégia no reels e story só aqui nesses dois no feed não mas como eu falei pra vocês que eu não tenho imagem é o meu é só vídeo aí eu vou o meu imagem né não é vídeo aí eu vou deixar assim eu já tenho um público salvo aqui eu vou pôr aqui meu público um tá bom vocês faz aquele esquema que eu ensinei vocês aí aí eu venho em avançar ou eu posso clicar aqui ó como eu já tenho público salvo já deixei o posicionamento certinho então eu só vim em avançar aí aqui eu vou escolher minha página minha página de inglês 17 minutos e o instagram também aqui eu vou escolher minha imagem já tem uma imagem aqui ó 01 tá vendo imagem 01 vou avançar aqui você sempre deixa original avançar concluir aqui você escreve alguma coisa porque tá no feed quando tá só no story ele clica arrasta pra cima aí já você pode escrever também alguma coisa mas quando é vídeo geralmente no vídeo eles fala alguma coisa aí é só clicar no saiba mais que eles já vão cair no seu instagram né porque a gente vai usar o link do instagram se você quiser acelerar as vendas e põe um link de afiliado mesmo assim se eles clicar ou ele vai direto para a página de venda ou eles podem cair direto no seu instagram quer crescer o instagram põe um link do instagram e eles podem entrar lá no seu instagram clicar no link da bio se interessar clicar no link da bio comprar se você quer fazer uma campanha de venda direta você já põe um link direto do afiliado que você tem no seu site fechou presta bem atenção nisso que eu falei se não entendeu volta e escuta aí de novo então vou escrever que é aprenda em inglês em 17 minutos por dia que é um exemplo estou fazendo um textinho aqui básico só pra pra vocês saber aí aqui você vai fazer uma copia bonitinha persuasão persuadinho a pessoa convencendo aí a pessoa olhar e clicar colocando benefício seu curso aqui a pessoa vai clicar vai se interessar e vai entrar lembra que eu falei se for vídeo não precisa que que eu vou fazer eu quero que as pessoas vão pro meu instagram desculpa eles me segue lá aí é que eles vão ver as minhas imagens tudo eles vão clicar aqui e vão acabar comprando então vou pôr o link do instagram aqui vou crescer meu instagram vou crescer meu instagram coloquei o link do instagram deixei aqui em saiba mais aqui é só pra quem tem domínio tá então como a gente não tem a gente não vai avançar o que a gente vai fazer lembra que eu falei que é uma campanha três conjuntos e três anúncios então eu vou duplicar aqui ó usar as imagens vou colocar mais duas duplicar a imagem e você viu ó ela veio aqui como cópia aí eu vou vim aqui vou clicar nessa daqui e vou pôr 02 02 que é uma cópia vou pôr 02 aí eu vou trocar a imagem aqui ó posso vim editar é editar a imagem eu posso trocar então vou clicar aqui e vou buscar ela outra imagem aqui ó eita clica em ela daí eu vou carregar vou buscar a imagem 02 cadê 02 vai ser essa aqui mesmo essa aqui vai ser minha 02 como eu não não marquei como vai ser 02 vou avançar original original pum avancei concluído certo? minha imagem 02 o resto tá tudo certinho aí vou vim aqui na 3 nessa daqui cópia né aí eu vou trocar também vamos lá em cima aí vem aqui imagem 03 depois eu nomeio elas lá no meu eu vou trocar vou lá buscar na minha galeria rapidinho vou buscar aqui mais 03 vai ser essa aqui mesmo mais 03 3 vou avançar avancei 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 concluir fechou agora fizemos 3 anúncios agora a gente vai fazer conjuntos ó vamos fazer mais 2 conjuntos aqui clico aqui em cima aí vou duplicar e vou colocar mais 2 conjuntos que eu já tenho 1 mais 2 1 da 3 que nem as imagens aí pode ver que ele já duplicou com as 3 imagens então aqui eu só preciso colocar aqui que é o conjunto deixa eu ver esse aqui tá o primeiro cópia cópia como aqui tá 1 esse aqui vai ser o 2 conjunto 02 tiro a cópia aqui aí venho aqui embaixo troca o público certo? como eu já tenho público salvo se você não tem público salvo você vai vir aqui sugestão aí você põe inglês aí vai pôr sugestão depois você tira o inglês porque você já colocou inglês nenhuma ou o do nicho que você tá fazendo tá bom? como eu já tenho público salvo vai ser o 2 público 2 então aqui já tá tudo certinho aí eu vou vir aqui pro 3 ó o conjunto aí eu vou lá em cima vou tirar aqui a cópia vou vir aqui vou pôr conjunto 03 tá? demoradinho um pouquinho essa aula aqui mas vai valer a pena aí aqui tá tudo certo vamos trocar a imagem não não tá tudo certo né? a gente tem que trocar o público é verdade trocar o público público 3 não é não público 3 então ó aqui a gente tem uma campanha um dois três conjuntos três anúncios em cada a gente pode voltar aqui já tá tudo certinho a gente vai clicar aqui confirmar a gente sempre olha aqui ó tá zerado não tem erro também não tem erro aqui tem alguma coisa a mais aqui que eu acho que é isso aqui que eu acho que tá mais que não é daqui aí beleza aqui tá tudo certinho vou publicar vou publicar porque eu coloquei só 6 reais acho que vou ter que pôr um pouquinho a mais tá vendo? vai dar um erro por causa da verba porque eu coloquei vou testar mais né? então o que que a gente vai fazer aqui? vir na campanha colocar aqui em editar vamos vir aqui ó e vamos colocar aqui não sei quanto tá o dólar tá 5 e pouquinho qual que é o mínimo que eu tenho que pôr aqui? 18 se você tiver com pouca verba você pode fazer uma campanha um conjunto e um anúncio não tem problema aí ele vai ficar aqui como rascunho daqui a pouquinho ele vai tá rodando aí seus anúncios vai tá rodando aí você já vai começar a anunciar aí e crescer aí seu instagram tá vendo? tem 3 aqui aí ele vai começar a rodar vai começar a trazer mais gente aí pra pro seu instagram e aí você começa a vender você pode vender através do story ou ficar fazendo só anúncio direto direto pro seu instagram quanto mais gente vai entrando mais gente vai comprando aí clicando no link da bio e comprando fechou? então esse é o vídeo aí pra você crescer seu instagram ou vender sem site e e ganhar seu dinheiro aí é uma estratégia estratégia simples porém boa né você vai gastar aí 180 reais por mês e pode se o seu produto for 50 reais de comissão ou se você vende alguma coisa que você ganha 100 200 reais você vender 2 você tá no lucro se você vender 3 aí e ganhar 50 de comissão você já tá ali próximo 4 você já tá ganhando 20 reais então vale muito a pena aí fazer beleza? então se inscreve no canal aí dá essa força deixa o seu joinha aí compartilha com alguém aí que que tá tentando alguma estratégia e não consegue vê esse mini curso aqui e tenho certeza que você vai conseguir aí vender e começar a se dar bem aí no mercado digital na internet fechou? então fico por aqui qualquer dúvida só escrever aqui embaixo que eu respondo ou vai lá no meu instagram que eu vou deixar aqui embaixo também me chama no direct lá que eu te dou uma força aí beleza? fechou? tamo junto é nóis!